Fala galera, Guilherme Sestes aqui e vamos por uma segunda parte do nosso Legends of Heropolis, da empresa Kairosoft. No vídeo anterior eu lutei contra alguns bandidinhos com a ajuda de uma Ranger Rosa ali. Montei o meu personagenzinho. Ah, ele tem um tipo de rolê até. Vamos ver se eu ganho alguma coisa. P-Dug Ticket. Ok. A cada oito horas. Ok. 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 Meu Deus. É o número máximo de carnes. Eu vou fazer minha barra aqui. Eu vou fazer minha barra aqui. O Ranger vermelho aqui, o Red Hero. Ele também sugerindo Shop, Construct. Construct, a Farm. Ah, ganhei um ticket de personagem. Vamos recrutar um residente. Eu já fiz um menininho. Vai ser Chris Jones, a personalidade vai ser... ...carismática. O hobby dela vai ser... ...Games. E ela vai ser esse cabelo. Essa roupa. E essa aqui. Ah, eu tenho que pagar pela roupa. Então é essa aqui. Ela não tem roupas de Morphar pra todo mundo. Ela não tem roupas de Morphar pra todo mundo. Agora eu ganhei 15. Agora eu ganhei 15. E eu ganhei 15. Não é como se isso fosse... ...de grande utilidade. E aí... Shop. E tenta a loteria. Bom, pelo jeito eu tenho que testar a loteria de 500. ... 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 Cara, o jogo ele é bem impediante pra algumas coisas. Ele tem aqueles links desgraçados ali em baixo, que ficam realmente atrapalhando. Ah, o projeto de vilão voltou. Vamos militar com o projeto de vilão, vamos militar. O projeto de vilão voltou. ''ISUS FUES DEIVER''' ''DATICARinha'' ''DATICARinha'' ''Narginho'' ''ECE, LOCA, PORRADA'' ''DATICARinha'' Ah, eu tenho que clicar para recuperar. Meu... Esse jogo chega a ser irritante nesse sentido. O lanche dá uma carne pra alfa. 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 Eu não consigo ver muita graça nele, não. O boss. A última hero morf aqui. Pitch hero. Vou dar um recover pra todo mundo. E vamos ver essa galera. Hold. Eu não tenho carne o suficiente como assim. Música 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 Deu. Acabou. Música E o sargento vilão foi derrotado. Música Mais uma vez. Música 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 E eu ganhei amizade com os creepers dele de novo. Música 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 Húają. Liberou uma nova construção. O jogo parece ser extremamente simples. É basicamente isso. Lootas contra o lotezinho. Vai trazendo gente nova pra tua cidadezinha Vai liberando coisas novas pra fazer Vai consumindo toda a carne do planeta Não os heróis E é isso Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtiu o teste dos games de Android Se inscreve aí no canal Dá um like nesse vídeo porque ajuda bastante Compartilha com seus amigos E comenta Tem algum jogo que tu sugere pra gente testar? Então deixa aí nos comentários Pessoal, vou nessa Até a próxima Fui